Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica e agora nós iremos fazer a correção de ciências. Já pega aí o seu livro para você corrigir juntinho comigo. Antes de iniciar essa correção, vamos revisar um pouco sobre a nossa aula de ciências? Sobre o que nós falamos? Vocês se recordam? Sobre calendário, correto? Nós olhamos um calendário e eu expliquei cada função do calendário, o que vocês podem observar no calendário e qual é a sua utilidade. Olha só, na página 145, vocês têm aí um calendário e no calendário, crianças, nós podemos observar que ele indica o ano, está vendo que eu estou circulando aí para vocês verem o ano, ele também indica os meses do ano, lembrando que um ano tem 12 meses e cada mês nós também sabemos o que? que tem os dias da semana. Vamos lembrar novamente quantos dias da semana tem? Começa pelo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, a semana tem de sete dias, correto? Final de semana seria quais dias? Sábado e domingo, sábado e domingo, né? A tia Jéssica explicou isso para vocês. E nós sabemos também que no calendário nós podemos observar os dias do mês. Tem meses, crianças, que tem 30 dias, tem meses que tem 31 dias e tem mês que tem 28 dias. E aí os dias são marcados conforme a tia Jéssica está marcando aqui para vocês verem, que vai do dia 1 até o dia 30 ou 31 ou 28, depende muito do mês. E também no calendário nós podemos ver o quê? Os feriados que tem no decorrer do ano. Então, tem meses que tem feriados e tem meses que não tem. O feriado sempre está em destaque de um acordo diferente das outras, né? Do conforme a semana. Se for no meio de semana, ele está em destaque. E se for no final de semana, sempre está escrito logo abaixo, indicando qual seria a data do feriado e sobre o que é o feriado. Correto? Agora que eu já passei tudo isso com vocês, vamos corrigir a atividade da página 146. A questão aí é a questão número 4, que estava pedindo o quê? Para vocês pintarem os dias a qual vocês iriam para a escola. Quais dias vocês irão ou iriam para a escola? E aí vocês estariam pintando. Nós temos aí desde domingo, como eu expliquei para vocês até sábado. Nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, quais os dias vocês iriam estar pintando aí? Vocês sabem me dizer? Se a Tia Jéssica explicou para vocês que somente meio da semana que vocês estudam e no final de semana vocês geralmente ficavam em casa. Então, vocês iriam pintar aí quais dias? Isso, vocês iriam pintar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo é final de semana, então vocês não estudavam, correto? Quando vocês viriam para a escola, vocês não estudavam, tá bom? Então, na página 147, como vocês podem observar, tem esse mês aí no calendário, estão vendo? E aí vocês vão ter que responder questões a partir desse mês que vocês vão observar. Vamos lá? Aí nós temos qual mês está representado nesse calendário aí. Eu mostrei para vocês aonde vocês podem observar que está o mês. Então, qual mês que está aí, crianças? Começa com A, né? Então, é o mês de agosto, correto? E segunda parte, está querendo saber o quê? Quantos dias tem esse mês? Hã? Eu também ensinei aonde vocês podem estar olhando os dias. Nós sabemos que esse mês, ele tem 31 dias. Então, o mês é agosto e o mês de agosto tem 31 dias. E também quer saber qual dia da semana vai dar o dia 25. Dia da semana é o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou sábado ou domingo? Qual dia da semana vai dar o dia 25? Observando o calendário, como vocês podem ver, está dando qual dia? Terça-feira. Estão vendo? Vamos agora para a próxima questão. Nós sabemos que cada ano apresenta o quê? 12 meses. Então, vocês estão observando os meses aqui, correto? E o que é para você colocar aí? É para você circular o mês do seu aniversário. A tia Jéssica circulou o mês do aniversário dela. O meu aniversário é em abril. E o seu aniversário? Qual mês é? Então, você vai circular aqui. Crianças, essa foi a nossa correção de ciências. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, podem mandar no WhatsApp da fama, tá bom?